O trazeiro na janela, tapete na sacada Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Vou ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo Liga o som bem alto, liga o som bem alto, e toque o sorosão Chama! O trazeiro na janela, tapete na sacada, será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela, pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela, pra tirar a dúvida eu vou ligar Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Falou amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo As casinhas do fundo tem história Parar de novo Como é que é? O ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo Bora lá com o Silva Pode ligar o som bem alto, bem alto, bem alto Parado aqui na BR, hein? BR-16, direto! BR-16, vai vir a Bahia! Oi! Só faltou churrasquinho, cadê, cadê, cadê? Sou parado aqui na BR Subboteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisada Dançando, dançando, dançando Salsinho da pisada, bebê! Estarado! Já nasci! Bora lá com o Silva! A galera vai dançar, negão! Vai, vai! Chama, chama, chama! Sou parado aqui na BR Subboteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É com conta que o Matão Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Chama meu papai Meu Deus é cada coisa Fala de novo Chama assim! Olha o chapéu, menino! Fala de novo Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ou pra curtir o paredão Bater o bumbum no chão O som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Bater o bumbum no chão O som do meu fusquinha Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos O bode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos O bode entrar Oh, baby Oh, baby É bebendo corote Com a galera da vilinha Baby Oh, baby É bebendo corote Dançando pisadinha Baby Oh, baby É bebendo corote Com a galera da vilinha Baby Oh, baby É bebendo corote Dançando pisadinha Quem é? Quem é? Seu swing da pisada É só razão, papai Show! Show! Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ou pra curtir o paredão Ou bater o bomão no chão No sol do meu Os criões Pra curtir o paredão Ou bater o bomão no chão No sol do meu Os criões Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos O bode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos O bode entrar Oh, baby Oh, baby É beber no corote Com a galera da vilinha Baby Oh, baby É beber no corote Dançando pesadinha Baby Oh, baby É beber no corote Com a galera da vilinha Baby Oh, baby É beber no corote Dançando pesadinha Cebone, voz e papai, na frente do bar, levanta o copo, levanta o copo Ô baby, ô baby, é bebendo corote com a galera da vilinha Baby, ô baby, é bebendo corote da sua novidadinha Baby, ô baby, é bebendo corote com a galera da vilinha Baby, ô baby, é bebendo corote da sua novidadinha Daçando, daçando, daçando Quem é, 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 saura de novo, hein O sol tá quente, o sol tá quente, a galera, nação, nação O dia arranhou, ô, 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 hoje ninguém vai embora O dia arranhou, ô, 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 hoje ninguém vai embora Aqui no texto, acorda e dizem, ai meu pé tá doendo não Galera dança, papai É cinco da manhã O dia arranhou, ô, 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 hoje ninguém vai embora O dia arranhou, ô, 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 hoje ninguém vai embora O dia arranhou, ô, 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 hoje ninguém vai embora Hoje é dez da manhã onze, meu dia é nós aqui, papai O dia arranhou É cinco da manhã, todo mundo me remou Pare com isso, hoje eu dizer que acabou É cinco da manhã, todo mundo me remou Pare com isso, hoje eu dizer que acabou Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós dá uma mala e toma aqui, soror de novo Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Nós dá uma mala e toma aqui, soror de novo O dia arranhou Hoje ninguém vai embora 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 Hoje ninguém vai embora Todo mundo nação, todo mundo nação Solta quente, solta quente O dia arranhou Hoje ninguém vai embora O dia arranhou Hoje ninguém vai embora, o dia raiou Hoje ninguém vai embora, o dia raiou Hoje ninguém vai embora E não vai não, e não vai não, e não vai não Todo mundo ação rola A baquejada voltou, agora é de madeira E o caminhão virou, o cabaré não vai ter A baquejada voltou, agora é de madeira Só nós vamos virar, jogar pra cima assim Pizadinha E hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro, aspirante, vai descendo a boiada E hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro, aspirante, vai descendo a boiada A vaquejada voltou, agora é de mateiro E o caminhão virou o cabaré do baqueiro A vaquejada voltou, agora é de mateiro Só nós vamos virar o cabaré do baqueiro A vaquejada voltou, agora é de mateiro E o caminhão virou o cabaré do baqueiro A vaquejada voltou, agora é de mateiro Só nós vamos virar o cabaré do baqueiro Joga pra cima assim Olha o pezinho Bora Corobel, bora Corobel E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro ou aspirante, vai descendo a boiada E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro ou aspirante, vai descendo a boiada A vaquejada voltou, agora é de maté E o caminhão virou, o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de maté Só nós não virou, o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de maté E o caminhão virou, o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de maté Só nós não virou, joga Brasília assim E a galera da solo, menino no meio do mundo Eu, Elton Silva, ela falou pra mim que poderia ser até uma esteira Conchonete, ela falou que tá um luxo Ela é biramarra e eu periferia Sou trabalhador e ela é patrizinha Um dos diferentes, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu falei pra ela Que a mala é um saco, cadê ela é um nó O amor é grande Ela é biramarra e eu periferia Sou trabalhador e ela é patrizinha Um dos diferentes, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Ela vai à loucura, papai Se a sala de novo, todo mundo da sala, aí A minha galera em Minas Gerais, aí Faz assim comigo não, vô lá Vamos assim, vai Forte abraço a minha galera da Fernandias BR-116 Abraça a galera que tá curtindo a instalação nas estradas Vai, vai Da cima e criei numa casalidade Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama que eu vou, bebê Nasci e me criei numa casalidade Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Oh, menino Isso é bom demais pra dançar Vamos embora, vaqueiros Oh, chama assim e vai Oh, chama assim e vai Oh, chama assim e vai Ele, ele, ele Será de novo Eu não sei como explicar Só gosto de um olhar Pra me apaixonar por você Me precisou de montão Pra você me levar pro céu Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O pupido acertou Foi amor 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 Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Fazer suas amizades, seus esqueminhas E você palavra e palavra que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Aí, tá vendo? Achou que era meio ruim Paga pra cima sim Você deu, foi volta por baixo, amor Para com isso, volte, volte Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Fazer suas amizades, seus esqueminhas E você palavra e palavra que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Rodou e não achou Rodou e não achou Rodou e não achou E agora? E agora? Chora não, chora não, bebê Bota o chapéu, bota o chapéuzinho assim Vai, vai Ô, paixão, essa é pra beber Secar os copos Sobe não, que eu vou atrás, trem Desilusão, uma decepção Coração partido Ô, lágrimas que caem Ô, mador que não sai Passar o ferido Ô, você quer sumir E o mundo de dor É tudo perdido Ô, nada tem valor Ô, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Ô, vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Ô, vou sumir daqui Ô, vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Ô, ô Chama que eu vou Essa é do meu padrão Senhor Muniz Estourou É pra beber Pra beber Pra dançar agarradinho Não chora, não chora Não chora Desilusão Uma decepção Coração partido Ô, lágrimas que caem Ô, mador que não sai Passar o ferido Ô, você quer sumir E o mundo de dor É tudo perdido Ô, nada tem valor Ô, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Ô, vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Só quero mais amar Ô, vou sumir daqui O governo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Ô, vou sumir daqui Ô, vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Eu quero mais amar Ô, vou sumir daqui O governo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Ô, vou sumir daqui É pra beber É pra beber Secar os copos aí Chama assim Restaurante novo O que você quer mais? É pra beber Quem tá chegando é o homem que gosta de vinho caro Eu sou brasileiro Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Essa é mais uma pra galera do Chapéu Papai Joga pra cima aí Já me derrubo e boi no braço Com todo estágio Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato Avançador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta Em cima do salto Chegou lascando Beijo de batom Eu sou da poeira Ela do aço alto Moro embaixo do chapéu Ela na maçã Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Ô baixinha do metro e sessenta Menino Mas derrubou qualquer um do cavalo Vai papai Toma baixinha Já me derrubo e boi no braço Com todo estágio Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato Avançador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta Em cima do salto Chegou lascando Beijo de batom Eu sou da poeira Ela do aço alto Mora embaixo do chapéu Ela na maçã Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Três e meia da manhã Você mandando álcool Com águas enroladas Exagerou no álcool Falando algumas coisas Que não sou como ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até renega tudo em dizer também E não sentir saudade Para com isso Vai falar a verdade Eu se admite que me ama E tá querendo passar Na noite na minha cama O áudio já sabe Você pode excluir O print da sua tela É de saudade de mim Você admite que me ama E tá querendo passar Na noite na minha cama O áudio já sabe Você pode excluir O print da sua tela É de saudade de mim Leva do copa e todo mundo assando Três e meia da manhã Você manda no áudio Com águas enroladas Exagerou no álcool Falando algumas coisas Que não sou como ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até renega tudo em dizer também E não sei de saudade, para com isso vai falar a verdade Se admite que me ama, tá querendo passar na noite na minha cama O áudio já sabe, você pode excluir, o print da sua tela é de santa de time Se admite que me ama, tá querendo passar na noite na minha cama O áudio já sabe, você pode excluir, o print da sua tela é de santa de time Tá com saudade de mim, bebê? Ai, meu Deus! Quem é, quem é, quem é, quem é? Só lá de novo, pra tocar no paredão A loque, que sou esse, que tá tocando aí no paredão? A loque, que sou esse, que tá tocando aí no paredão? A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazenda, sabe o chá? E abre, 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 abre Abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazenda, sabe o chá? E descendo e subindo e fazenda dançada o chá Descendo e subindo e fazenda dançada o chá Descendo e subindo e fazenda dançada o chá Novinha tá chegando pra fazenda dançada o chá E descendo e subindo Descendo e subindo e fazenda dançada o chá Descendo e subindo e fazenda dançada o chá Novinha tá chegando, sola, 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 sola Joga pra cima, show papai, quem é, quem é, sorra de novo Falou que, que só esse, que tá tocando aí no paredão Falou que, que só esse, que tá tocando ali no paredão A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro brago A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tocando o carro brago Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazer dançar do chão E abre, 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 abre Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazer dança do chá E descendo e subindo Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Novinha tá chegando pra fazer dança do chá E descendo e subindo Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Novinha tá chegando Sola, 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 sola Fora da Silva Bota a galera pra dançar papai E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da bicuda em rapariga com uma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelar com três dentro do mantel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da bicuda em rapariga com uma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel Manda foto pra espelar com três dentro do mantel Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Pode vir menina, agulha da sangue, frente para a idade, tá só razão, olha o chapéu menina Bate abraço, amiga da São Paulo, aí, fã clube, parelhão ligado, tamo junto, hein Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Bando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Forte abraço, minha galera de Tocantins, Araguaína Oi, meu Tocantins, do meu agrado Foi amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Bando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Vai ser mais um pra galera dançar, cheirando aliança, hein? Só na cima não é batom, mas tá na boca da galera Dançando aí, menino! Estourou, papai! Quem é? Quem é? Só na cima não é batom, mas tá na boca da galera Viaja de avião, toma vinho pra gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Não pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito, matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Faro no interior, sou matuto raiz Cao assim! Quem é? Quem é? E a galera dançando, dançando, dançando Estourar de novo Anda de carro, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho pra gata Não sem limite, estourado no Instagram Não pode ter quem goste, mas eu não sou mais Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito, mas tu, eu sou pra quebrejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou mais do porra aí Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou mais do porro, Nutella, sou mais do porro de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou mais do porro, Nutella, sou mais do porro de verdade Chama, chama, é, é A galera dança, a galera dança, papai Estourar de novo Quem é, quem é, quem é, quem é? Estourar de novo Chama, chama, chama meu vaqueiro Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com uma pendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra malada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escuta a canta do galo Com tênis eu doí, não vou mais onde a gel Já coloquei a bota entre a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Chama assim, é dois pra lá e dois pra cá Sorão de novo Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com uma pendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra malada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acordar de manhã, escutar o cantar do galo Com tênis eu doei, não vou mais um jargel Já coloquei a bota entre tua turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Chama assim Vai dançando, menino Vai com isso Ai, ai, salazão Sala de novo, sala de novo Não é batom, mas tá na boca da galera, hein Sai pra lá com esse sorriso Não tem nenhum perigo de eu te pegar Tudo que eu passei contigo Não pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirar o seu cavaleiro da chuva Eu não vou fazer mal a quem só me fez bem Não traiu ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Foi ela, bebê Segurou minha mão quando você soltou, viu Para com isso Sai pra lá com esse sorriso Não tem nenhum perigo de eu te pegar Não tem nenhum perigo de eu te pegar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí